E aí galera, estou eu aqui gravando o meu, eita, primeiro vídeo aqui de gameplay do GTA V aqui para o canal, estou fazendo aqui uns testes, porque eu estava montando aqui o meu próprio pacote de veículos, onde vai alterar 100% todos os veículos de GTA V, e é um pacote de veículos de carros brasileiros a maioria, olha a viatura aí já passando, tudo brasileiro, encontrei muitos veículos, mas só que eu estou tendo alguns probleminhas com alguns veículos, porque eu tenho que ajustar o handling também, ele tem um handling já automático que é bacana, que não precisa, quase que na maioria dos veículos não precisa ajustar a altura das rodas, tamanho, relação, mas tem veículo que fica perfeito e outros não, esse que eu estou aqui está perfeito né, e eu instalei vários veículos, eu estou na seção de super veículos, estou testando aqui os veículos que eu coloquei né, como essa Ferrari e tudo, que eu acho legal esses veículos mais top, ele está na configuração aqui normal, no meu GTA V, deixa eu mostrar que está tudo aqui normal, configuração né, no meu PC, está tudo de boa aqui ó, configurações básicas aqui, certo, arranjei uma placa de vídeo nova aqui, uma placa de vídeo que os russos adoram elas e é importada essa placa aqui, vou deixar na descrição o link da placa, que ela é de 11 GB, é lançamento, os russos e ucranianos usam muito ela, acho que não tem ainda no Brasil, na data deste vídeo aqui, mas quem sabe aí já alguém traga de fora aí, é uma plaquinha cara para dedéu, mas roda de boa, só que para mim gravar aqui de boa, tem que manter ligado aqui o Vsing, eu nem vi estava ligado aqui o Vsing, para o Frappes, poder gravar sem que fique travando, aqui é 60, cadê? aqui ó, ah, estava ligado já, tem que manter ele sempre ligado esse Vsing aqui, deixa eu ativar, pronto, ó, eu consigo rodar até em 4K de boa, né, fica a 60 frames, 60, 70 com essa placa de vídeo aqui, com as configurações no PC, mas, isso daí eu preciso de um monitor também para ver a qualidade real, e eu não tenho monitor, meu monitor é de 1080p Full HD, olha ó, esse veículo já não tá bom, olha ó, é assim que eu tô vendo aqui, eu tô testando o veículo por veículo, e eu já vi que na primeira curva ele, ele já cagou aqui, já levantou aqui, então esse veículo aqui já não vai dar, aqui na seção do Full, é o, é o Cheetah, né, que o Bullitt é, o Bullitt tá de boa, cadê as canetas, aí eu tô, aí eu vou marcando num papelzinho, pra mim ir poder ajustando, porque GTA 5 aqui tem veículo pra dedéu, pra adicionar, hein, a maioria tem os mesmos nomes de veículos do GTA San Andreas, mas, é que eu tô procurando aqui uma caneta e um papel, peraí, aqui ó, esse daqui é o Cheetah, que eu vou ter que alterar, que ó, quando eu faço a curva ele, ó, ele já levanta muito facilmente, ó, deixa eu, olha ó, ele levantando, não é pra ele fazer isso, então tem que ajustar o Rending, porque se não, qualquer coisa ele vai capotar, deixa eu ver o Entity, se tá bom, né, eu tô pensando em fazer aí, uns vídeo demonstração ou tutorial de INB séries para GTA 5, que deixa um gráfico muito mais realista, né, como eu tenho uma placa de vídeo boa, eu já até testei o Redux, eu já testei, roda de boa, dá pra mim gravar de boa agora, jogos de GTA 5, cadê, onde é que eu tô? e esse carro aqui tá bom, ó, ele tá fazendo curva fechada de boa, não tá querendo capotar né, eu tô gravando e jogando com tudo no Ultra, as configurações, se tiver lag aí, não tem o que fazer não porque eu não sei como é que tá gravando o Frap, esse daqui é o meu primeiro vídeo teste então, ó, esse vídeo tá, esse veículo aqui também tá bom, né, o Infernus, vamos ver aqui é nas curvas, ó, ele daqui também tá fazendo a curva de boa aqui é só os esportes o problema é nas curvas, quando você faz uma curva ou puxa, ele acelera muito, ele não ele levanta, querendo capotar o Infernus tá de boa turismo aqui também, também tá puxando de boa eu vi que muita gente tem problema de, com GTA 5 aí quando vai tratar um, vai tentar instalar um controle acaba adicionando uns arquivos DLL pra funcionar controle de Xbox sem saber, acaba dando um erro olha aí o golzinho quadrado que eu já adicionei, muito louco ali, ó, GTI bora aqui, ó, passando, bora, é o bora que eu vi, eu nem vi, passou tão rápido ó, o golzinho rebaixado aí, ó, muito louco, ó vai ter vários veículos, é que eu tô testando uns esportes que os esportes eu gosto muito desses veículos, eu vou deixar eles o turismo tá boa, tá de boa, tá fazendo um curva e eu tô pensando em fazer, então, continuando, o que eu tava falando fazer algum tutorial pra ajudar quem tá com problema daqueles DLL 0, 0, 0, 0, 7, 0, B, lá, não sei das quantas é por causa dos programas de controle eu postei há muito tempo um vídeo tutorial para utilizar o controle que o controle, ele simula as teclas do teclado e do mouse aquele foi o melhor método que eu encontrei até fiz uns ajustes atualizados aqui pra mim cadê o som do motor desse carro? deixa eu ver se ele faz as curvas, faz é nas curvas que ele não capota igual o o Cheetah olha, ó e e eu tô vendo aí, ainda tô pensando se eu deixa eu ver, é usentoso tô pensando se eu começo a postar algumas coisinhas de GTA V aí eu não sei, né que vai fazer eu tomar muito mais meu tempo porque eu já tenho muita coisa de Sanders pra postar que eu não posso parar mas eu vou ver bom, na parte aqui até os zentosos, ó já os super carros só o Cheetah então aqui nós temos aqui os brasileiros, né os esportivos desimportados é só aqueles lá agora tem uns brasileirinho aqui muito louco, ó olha só olha o LED olha o LED novo embaixo eu só achei estranho nesse veículo aqui de quem editou foi as rodas as rodas rebola mais do que olha o que tudo as rodas mas, ó quando você acelera ele queima a pinão de boa ele não levanta o vermelhinho também é muito louco deixa eu ver o F19F esse daqui ainda falta trocar porque é de outra parte de veículos o Alfa, deixa eu ver também falta trocar o Bancho eu adicionei uma Ferrari aqui bacana das novas 2017-18 tá com um rendinho bom também e o escortezinho que eu adoro, né igual porque eu tenho um escorte também vinho olha o escorte se eu não estiver enganado esse escorte foi trazido do próprio San Andreas eu acho que ele pegou do San Andreas e converteu para GTA 5 porque tem algumas coisas muito parecidas do escortezinho que tem San Andreas mas eu acho não tem muito mais os detalhes são o mesmo que tem do San Andreas aquele escorte apesar que foi melhorado né a roda olha só o pneu tem marca aqui super steel os pneus roda de ferro mas a estrutura 3D do escorte é a mesma parece os polígonos tá meio quadriculado bom se ele criou do zero o autor pode ter usado o escortezinho de GTA San Andreas né esse aí é qual esse aqui é o Bansher Blizz tá compacto e gorrozinho olha ali não tá capotando ó tá capotando um pouco sim olha aí é isso que não pode acontecer mas deixa eu ver mas se for muito pouco eu posso deixar tá capotando muito eu vou ter que tirar esse veículo daqui o método que eu tô utilizando é alterando todos os veículos sem o a em modo replace né substituindo os veículos originais mesmo nada de adição de de a ADD on lá eu quero que os veículos apareçam todos nas ruas normalmente os caminhões tudo deixa eu ver esse B está compacto aqui se eu vou trocar ele eu consigo fazer curva até fechada com ele de boa vamos ver o que o bófalo não troquei esse daqui é qual é que as vezes eu estou tentando memorizar no controle aqui as teclas porque eu vou ter que trocar o bista compacto mesmo blista deixa eu aqui ó blista aqui eu tenho que alterar o de baixo aqui é o blista monte ó olha só que louco aí ó socadaço escortezinho aqui engraçado ele é ele é diferente os autores a estrutura 3d está mais redondinha chapá e meu esporte está com escapamento igualzinho a esse daqui ó igualzinho aqui é um escapamento da race chrome de 2,5 polegada ó olha muito louco ele já sai queimando pneu estourando tudo ó esse aqui ficou perfeito ó ó e já não capota quando você quer fazer as curvas ó e a avenida aqui ó a avenida aqui ó a avenida aqui tá parecendo bem estilo do brasil né ó aqui ó cortezinho tá bacana só veículo brasileiro aqui no gta 5 e não pesa em só os importadão que pesa pra caralho isso aqui tá bom porque ele não tá querendo capotar o blista compacto eu vou ter que trocar buffalo ainda não ó o gol ó o gol ó o gtizinho o gol o gtizinho aqui é muito louco bacaninha levezinho bem leve também deixa eu ver as curvas ó aí não tá querendo capotar tá bom também cometa tá original ainda coquete também elegi tá original feltzer também e por aí vai sai daí pelo amor de deus fuselade aqui eu tive que colocar esse aqui o 13 a mitsubishi o mercedes amg eu vou ver se tá bom rende dela dá dá pra fazer um zerinho com ela então esse é o segredo se o veículo dá pra fazer um zerinho aqui ó ele tá bom rende se agora você querer capotar Peugeot 308 também ó não pode faltar não tá querendo capotar também tá bom olha olha aí tem que ficar assim o rende ó bem realista esse aqui é o futon jesper não o gestor stock olha aí essa áudio aqui muito muito louco e opa aí já levantou essas levantada que não pode olha aí ó o gestor já não tá bom deixa eu marcar aqui depois eu vou ver esse vídeo aqui como é que que vai sair aí no youtube se a qualidade vai ficar boa se é a mesma coisa que o gta sanders a brasilia aqui também nossa eu vou ter que adicionar muito veículo ainda tem muito carro para ser alterado a brasilia olha mas nem pensa em capotar e a bateria aqui de 120 amperes aqui ó do som os módulos ai que louco a brasilia aí ó chapax e chapax é bom hein tem muito veículos deles imagine com o inb series redux tem várias versões do inb series redux eu vou utilizar o modelo original porque o pessoal fica editando e falando que é redux mas não é todos iguais então cadê curuma esse daqui é o curuma o a brasilia tem o curuma blindado aqui um outro gol o gti aqui gol fosco as rodas do bicho então vamos ver se faz curva e já não levanta tá vendo ó então tá bom e não tá querendo capotar o massacro não adicionar essa ferrara aqui também 2018 cara da frente tá fazendo curva não tá querendo capotar não quer capotar tá bom o massacro qual que é agora o estoque e também tá bom isso aqui ó não quer não tá levantando é que eu tô testando por isso que eu tô batendo puxando para um lado e para o outro para ver se ele levanta para ficar andando em duas rodas e não pode esse aqui tá original rápido gt rápido gt olha cadete fixa deixa eu ver chapax também aí ó deixa eu ver se tá num lugar certo ele eu posso colocar qualquer veículo em qualquer lugar tá só tem que tomar cuidado com veículos de duas portas adicionar veículos de duas portas veículos de quatro portas comuns de quatro portas né independente se for fazer uma missão alguma coisa não bugar mas isso aqui ó não tá querendo capotar não é nossa acho que eu vou editar esse gta todinha aí vou deixar ele bem brasileiro mano eu quero ver se vai ficar parecido com aquele 171 aqui pelo que eu vi era 171 é o nome 171 então já dá para entender que eu acho que é fake eu não sei o jogo 171 onde é que eu estava por uma massacro penumbra não ainda não rápido gt rápido gt 2 ainda também não que eu posso adicionar olha o outro modelo aqui ó esse aqui é novo também olha as rodas que louco cromo tudo de led né você engata ré acende a rézinha de led olha o ledzinho ó olha o led só acerta que eu não lembro como é que dá que eu não sei nossa muito louco vai ficar esse farolzão aqui muito louco ai 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 deixa eu escrever aqui o nome do veículo tem que alterar schwarzer 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 esse aqui ó na primeira acelerada ele já quer capotar olha aí ó não pode fazer isso ainda bem que eu altero o uso rapidinho vixi para me editar aqui esse jogo aqui é dois palitos mas esse carro é muito bonito com aerofólio e sem acho que sem aerofólio ainda fica mais top ainda sprunt buffalo aqui era aquele buffalo original da sprunk eu alterei e coloquei esse isso aqui muito olha o escapamento saindo pela roda aqui olha olha nossa realmente o negócio é quando joga no ultra é outra coisa não tem uma qualidade no ultra ultra mesmo tudo no máximo se eu tivesse um monitor em 4k deixa eu ver se ele está querendo capotar não está não você segura sai daí zé olha não quer que levantar cadê o sultan bora rebaixado aqui ó rg mods rodão louco aqui também deixa eu ver se ele faz a curva faz não quer capotar rebaixado também não tem nem como levantar o sultan surano tá original ainda é o último aqui é o surano os esporte clássico deixa eu ver se altera aqui ó esse fusca olha esse fusca mas eu vou ter que alterar ele porque foi ele que o primeiro que eu vi e que tá com hand bugado mas esse fusca tá muito show mano na rodinha dele pena que quando ó aí ó viu já vou ter que alterar ele mas esse fusca vermelho olha o amarelo coisa mais linda preto com amarelo é roxo né nem preto olha nossa esse vermelho a cor dele creme então nossa mano vou deixar imagina tudo somente veículos brasileiros aqui 100% é isso que eu vou fazer agora se for possível eu 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 compartilhar também aí botar para download porque vocês estão ligados pesa o jogo pesa olha o fiat bravo aqui outra aqui ó deixa eu ver se tá bom ele tá bom ó ele dá levantada na suspensão peraí não tá tão bom tá não tá não esse aqui o bravo também qualquer manana é manana é manana e mongoi outro fusca top também ó diferente deixa eu ver se tá ok olha eu vou ver se ele vai capotar ó não quer capotar tá vendo ele faz a curva direitinho ó banana monroy fusca peiote o opalão que não pode faltar ss esse daqui é o opala 75 se eu não estiver enganado eu coloquei uns dois ou três opalas aqui no jogo diferente deixa eu ver se ele faz a curva olha não quer levantar ó tá certinho aí tem que ficar assim o veículo só em alta velocidade pingale não rosewet aqui ó olha kia soul quatro portas eita já vou ter que trocar esse também rosevel e peraí o stinger o stinger o stinger e eu repeti o gol deixa eu ver não é outro modelo porque a lanterna tá diferente ó já tem uns quadriculados isso aqui a roda é diferente é outro modelo ó é aqui ó é a outra versão e se tá bom tornada aqui o golzinho gti ó muito top e e várias cores bacana que tem e e e e tá bom também e e e e e e esse também tá bom missão skyline aqui que não pode faltar também né grandão ele tá de boa ó roda de ferro também tá bom e ela tem type z e é isso aí galera é um vídeo teste mesmo ainda tem muito aqui a veículo até umas horas aqui coloquei muito veículo eu vou ter que testando aí aqui aí eu vou ver se eu começa a postar alguma coisinha aí de gta 5 veraneio beleza então galera pode cair em aqui também Amaroque tem tudo Então Fui 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 Fui